E bem-vindos ao fracasso, quer dizer, hum, ao Joychick. Bem-vindos ao fracasso. E eu vou continuar tentando, porque eu sou brasileiro e nunca desisto, coisas que se falavam no início da internet. Caraca! Você vai conseguir. Tem, indo pelo negócio verde aí. Ih, tem não. Não, tem outro azul aqui. Respira cada pulo, respira. Agora aqui é um passeio na mão. Eu tinha esquecido daquele bicho, que merda. Eu fiquei com medo de me aproximar. Ah, foi junto com ele? Por quê? Ai, meu Deus. Se suicidou. Minha mãe veio aqui me despedir, se despedir de mim. E aí eu fui acenar pra ela. E aí... Eu parei de prestar atenção quando fui ver. O Joychick tava... Eu tinha perdido o Joychick. O que é isso? Melhor que Nutella na banheira. Realmente. Tá bom. É melhor do que a nossa série de Crash? Provavelmente não. Não! Morte! Calma, porra. Calma. É engraçado porque é ruim. Agora eu vou conseguir. Agora eu tenho fé em mim mesmo. Você viu? No segundo que eu montei no Yoshi, matei o bicho. Tive que tomar prova mostrando que eu sou um bom jogador agora. Sim. Continue com essa fé. Acho que essa fé acabou. Acabou aí. Calma. Eu fui segurar pra cima. E aí eu comecei a pesar pro lado. E agora eu quase matei. Fica em cima. Eu errei. Morri. Morte.com. O vídeo da morte. Morte.com. Obrigado pelo nome do episódio. Comemorando a morte. Não. Pelo nome. Pelo ótimo nome que... Não. Calma. Calma. Tem como voltar pro mapa? Tem como voltar pro mapa? Não tem. Matou antes dele nascer. Por isso. Por isso que eu falei. Eu não sou bom. E, Mário? Você não acredita? É bom, sim. Ah, tá vendo? Viu? Depois que eu matei o bicho, eu percebi. Eu podia ter usado aquele casco pra... Pra matar o outro. Não vai aparecer. Mas não... Esse meu fracasso é especial de três anos. Realmente. Olha isso. Cara. A gente podia estar jogando Kirby. Sonic. Mas não. Vamos jogar Kirby. É, Kirby. Deu dez minutos. Você tá marcando esse episódio? Aham. Deu quatro minutos. Não é possível. Não é possível. Quatro. Eu comecei no exato momento que você apresentou. Agora são cinco. Pode continuar jogando. Inferno. Não, Rodrigo. Eu tenho fé em você agora. Tem fé? Acabei de me esquecer com o botão que pulava. Eu não tava subindo o tamborinho. Você tem fé em isso aqui? Eu tenho. Isso deu errado. Eu sou um erro. Tá devagarzinho. E aqui, ó. Ele acha que me engana. Eu já aprendi seus truques, meu colega. Ah, só que agora tá vindo os dois. Olha isso. Os dois voltaram. Você viu que agora o cogumelo foi pro outro lado? Ao invés de ir pro lado original que ele tava indo. Socorro. Socorro. Olha a quantidade. Tem que matar eles. Eu tô desesperado. Vai, fala já. Você tá desesperado. Já passou. Agora até esqueci. Foi muito bom. Era muito... Era muito desespero. Não, não é possível. Não, não é possível. É possível. Tô vendo. Tem algum jogo que você é muito ruim mesmo? Vários, né? As várias provas estão aí no canal. Não, mas... Aquilo... Todas as pessoas do mundo são ruins em Crash. Ah, não sei. Eu sou ruim em tudo que eu tento jogar. Tá. Esse no jogo pra ser pior ainda. A gente vai gravar depois. O jogo de Tarzan é de Nintendo DS? Não. Mas vai ter que ser isso. Tá. Tudo bem. Esse jogo me agrada. Tá. Pai de dançar, menino. O que é? Só dançando também o Ercobicho. Era pra provocar ele, pra fazer ele vir atrás de mim e ficar caçando. Ó, vou tentar matar esses dois ainda aqui, ó. Vai, volta. É no zoom? Um goleiro. Quase. Não! Viu? Sempre. Sempre depois que matam o Yoshi, eles zonem. Eles zonem. É, eles vão viver a vida deles. Eles morrem também. Olha isso que eu fiz agora. Eu fiquei com medo de agora ter um monte de bicho. Pronto. Tem que seguir. O bicho nasceu em cima de mim. Não vale. Isso não valeu. Nesse jogo aí até as plantas nascem. Aí, viu? Eu não quero mais. Caralho. Quantos minutos? Falta um minuto para dez. O que é? Um minutinho. Um minuto o quê? Para dez minutos. Eu não quero mais. Fátima. Não. 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 Calma. Com o botão. Eu fui apertar o A, eu apertei o F. Eu fui apertar o F. Esse foi o vídeo. Muito não. Não, não, não. Não tem fase no modo batalha. É muito bom isso. Não. Deu um erro, olha aí. Deu outro. Está dando um monte de erro. É, é. Está dando um monte de erro. Deu dez minutos agora. Ótimo. No próximo episódio de iShakes. Mais erros. O que é isso? Não queremos saber. Não queremos saber. Muito bem. Não. Muito bem.